Então Fátima, vocês vieram para a peregrinação, para acompanhar amanhã até o Sameiro. Como é que vocês se organizaram para estar aqui? Olá, boa tarde. Nós viemos da paróquia de Balazar, o grupo de jovens e o grupo de escuteiros. Saímos de Balazar por volta de uma da tarde, estamos a chegar agora, vamos ficar cá no seminário e depois amanhã, 7 de amanhã, partimos em peregrinação para o Sameiro. Vocês já vieram a caminhar de Balazar? Sim, sim. Foram 27, 30 quilómetros, demorámos 6 horinhas e agora pronto. Vamos conhecer agora a exposição em que está a Beata Alexandrina, que também vimos como paróquia da Beata Alexandrina e amanhã partimos em peregrinação para o Sameiro. E qual a expectativa de vocês para amanhã, para esse encontro, para a celebração de encerramento do 5º Congresso Eucarístico? Eu acho que nós estávamos muito entusiasmados para participar, até porque a Beata Alexandrina foi um dos temas. Então para nós é um motivo de orgulho, acaba por ser muito especial para nós, muito sentimental, porque é algo da nossa terra, então vimos com muito orgulho, mostrar Balazar e a Beata Alexandrina.